Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo hoje eu trouxe aqui um comparativo para vocês desses dois modelinhos aqui de smartwatch de entrada que é bem conhecido já por vocês tem vários vídeos sobre ele aqui no canal esse aqui é o conhecido Y68 ou D20 ele é um modelinho que já atualizou dá para você colocar uma foto na tela aqui no canal já tem como colocar a pulseira como acertar a data e hora como você configurar no seu smartwatch Android e iOS e várias dicas sobre esse modelo de relógio hoje é só vocês irem na playlist então antes de começar o comparativo eu já peço que você deixe um like se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui que eu posto toda semana e ative o sininho para você ser notificado para você não perder aqui os vídeos que eu estou postando no canal de dicas lançamentos ensinando a configurar e várias outras dicas e também quero que você deixe um comentário se tiver alguma dúvida então vamos lá para o vídeo esse outro modelinho aqui é atualização descrição do modelo Y68 esse é o Y78 ou D30 olha só o design dele já mudou um pouco tá vendo ele é um modelinho quadrado porém os mesmos funcionam carregam da mesma forma só tirando uma dúvida de vocês se vocês tem esse modelo e ele dura apenas meia hora bateria você tem que procurar a pessoa que você comprou porque ele está com defeito porque ele dura bem mais tá gente dependendo do uso mas meia hora é um defeito né assim continuando olha o quadradinho é um design mais diferente esse aqui já um designzinho arredondado todo mundo já maioria já conhece esse modelinho a cor mudou um pouco esse aqui é mais vibrante né um dourado mais rosé esse aqui é um rosé gold bem achei mais bonita a cor a telinha do Y68 ela é mais arredondadinha e essa aqui é mais retinha e a tela a claro a iluminação da tela gente o brilho né do Y68 ele é bem mais forte e notem e aí e são dois modelos é mais faces e esse aqui eu acho que vem três e são duas e pode colocar a foto e os dois carregam da mesma forma tirando a pulseira né você tira a pulseira a parte menor você deixa no carregador você vai encaixar na entrada USB ou na tomada do seu celular você tira encaixa e se ele não der sinal de carregar você inverte a posição já tem vídeo aqui tudo ensinando quando chega quando chega da China ou quando você recebe ele que você comprou o que é que você tem que fazer vou colocar aquele no pulso para vocês verem como ele fica aqui você encaixa a pulseirinha ele é um material de plástico tipo um acrílico não tem como aumentar o brilho como o Y68 e ele também é no smartwatch é no aplicativo Fit Pro os dois conectam no Fit Pro olha só agora eu vou colocar o Y68 aqui do outro lado encaixar olha só gente o Y78 eu achei um pouquinho maior não sei se a impressão comentei aí agora vou falar para vocês se mudou alguma função vamos dar uma olhada todos os dois colocam foto aí o próximo conta passos esse aqui os batimentos no próximo temos os esportes são três modalidades são as mesmas tá que são corrida abdominais e corda aqui corrida corda abdominais só mudou a sequência aí no próximo já temos as notificações controle de música nesse nós temos controle de câmera procurar o smartphone o tema que são as notificações resetar aqui é o QR Code para você baixar o aplicativo e aqui você desliga e nesse aqui nós temos já tem lá o dele é muito claro gente controle de música a configuração que tem monitoramento de sono esse não veio esse aqui o clima ele já vem ó controle de câmera encontrar o smartphone resetar o download do aplicativo aqui o QR Code né e desligar então ele vem com as funções a mais porém a tela o brilho é muito fraco gente olha só o brilho é bem mais forte do D20 que é o Y68 ou esse aqui é o D30 ou Y78 também conhecido como I7 então vejam aí eu indico para vocês também prefiro a versão antiga que é o Y68 mesmo gente porque esse aqui eu não gostei muito comentem aí se de vocês também tem um brilho fraco assim a tela bem clarinha mal dá para enxergar mesmo sem estar no sol esse aqui é o muito mais nítido então é isso gente o reloginho é resistente a água não pode molhar tá só respinhos mesmo suor não pode deixar carregando a noite toda apenas 3 horas de carga já é o suficiente não coloque em tomada turbo e essas são as dicas e o comparativo gente minha opinião eu prefiro o Y68 do que o Y78 e vocês comentem aí se inscrevam no canal deixem um like e até o próximo vídeo fiquem com Deus